Música Estamos com o Frei Refúgio, parco da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Guaraceaba do Norte e gostaríamos de saber da sua impressão desta celebração, da importância deste evento para a Nossa Diocese de Tianguá Bom, o que posso eu dizer? Realmente eu penso que esta é uma celebração bonita e sobretudo como falou o Dom Xavier na homilia, penso que até agora é única dentro da diocese então não deixa de ser um motivo de alegria, um motivo de chamar a atenção também do povo agora falando com a gente, com todo o povo aqui vocês enterem que para muitos é a primeira vez que participam em uma consagração de uma igreja eu mesmo para mim é a primeira vez então penso que isto tem que ser de fato um motivo histórico até para a diocese Música 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 Música